Entra no carro e foge. O idoso por si só já é uma vítima mais fácil para os ladrões, né? Ele é vulnerável, ele geralmente está sozinho, ele tem um carro com mais dificuldade. O ladrão quando vai abordar o idoso, sabe que a reação ali é quase que não vai existir reação por parte dele, entendeu? Os cuidados fora de casa devem ser os mesmos para todas as pessoas. Mas por serem, na maioria das vezes, mais vulneráveis, os idosos precisam redobrar-nos. Não se distrair quando estiver usando o celular em público. Não dá para as quantidades de dinheiro. Desconfiar-se. Não dá para as pessoas que não sejam funcionários. Bancária. Na januária, hoje, só vai ao banco com a filha. O assalto, de dois anos atrás, trouxe prejuízos. Não só financeiros. Se eu ver duas mulheres se aproximarem de mim, eu já fico com medo. Já fico pensando, será que vai acontecer o mesmo?